As 10 melhores e mais temidas tropas militares do mundo. Consideradas as principais potências militares para manter a ordem, as forças especiais são usadas para as missões mais perigosas do mundo, como o combate ao crime organizado e ao terrorismo. Por exemplo, entre as 10 melhores e mais respeitadas polícias do planeta, encontramos o BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais. E para saber mais quem são as outras polícias, fiquem no vídeo até o final. Em décimo lugar temos a GSG-9 da Alemanha. Considerada uma das mais eficientes do mundo, a GSG-9 foi treinada para lidar contra o terrorismo na Alemanha. Os soldados são fortemente instruídos para enfrentar qualquer situação inesperada e estima-se que o treino dura cerca de 31 semanas. Em nono lugar temos o Comando de Speziakrefe, da Alemanha. Criada em 1994, a KSK é um dos projetos mais bem-sucedidos. A força é usada para resgate, comando de guerra, combate contra o crime, contra o terrorismo e outras tarefas que envolvem estratégia. Um dos grandes feitos realizados por esses militares aconteceu em 2001, quando o grupo resgatou no Afeganistão missionários que estavam nas mãos do grupo terrorista talibã. Em oitavo lugar temos Spetsnaz, na Rússia. De origem da antiga União Soviética, Spetsnaz foi introduzido para abordar missões de antissabotagem e lutar contra o terrorismo na Rússia, usando táticas infalidas. O grupo é conhecido como Olhos e Ouvidos do Exército Russo. Um dos grandes feitos realizados por essa força aconteceu em 1979, quando ainda sob o comando da famosa KGB, executou Rafzula Amin. Em sétimo lugar temos Team Hostage Recuido, nos Estados Unidos. Usada para manter a ordem, cumprimento da lei e segurança nacional, o HRT foi desenvolvido com o objetivo principal de lutar contra as facções terroristas nos Estados Unidos. O processo de admissão para entregar a equipe é bem rigoroso, só entra agentes que se destacaram no FBI. Em sexto lugar temos o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, da nossa Polícia Brasileira. O BOPE é a força especial considerada a mais forte do Brasil, sendo reconhecida e temida por muitos. Esta polícia atua principalmente no Rio de Janeiro e tem como objetivo principal lutar contra o terrorismo, contra o tráfico de drogas e contra o crime organizado nas favelas cariocas. Uma das missões bem-sucedidas do BOPE foi o famoso resgate do ônibus 174. Em quinto lugar, Especial Boot Service, na Inglaterra. Linha de elite da Marinha do Reino Unido, a Especial Boot Service está entre as mais poderosas do mundo. Os soldados são extremamente treinados, com testes de resistência física, psicológica e de sobrevivência para responder a qualquer situação que a missão possa proporcionar. Em quarto lugar, Sairet Matkal, de Israel. Criada e subordinada apenas pela Direção de Inteligência Militar, essa é uma das elites militares mais bem preparadas do mundo. Sairet Matkal tem como objetivo principal, além do combate contra o terrorismo, a espionagem. Em terceiro lugar, Alpha Group, na Rússia. Criada em 28 de junho de 1974, o Grupo Alpha tem como foco principal o combate a facções terroristas. Essa elite foi idealizada, planejada e colocada em prática com o objetivo de aprimorar as forças russas, depois do episódio mais sangrento da Europa conhecido como Massacre de Muniz. Em segundo lugar, temos o Grupo de Intervenção da Gendarmeria Nacional da França. Sob o comando das forças aéreas francesas, o grupo foi desenvolvido assim como os demais, para seguir em linha de frente contra o terrorismo e resgate de reféns. O Team Jenny foi homologado em 1973 e se tornou uma das forças mais respeitadas do mundo, se tornando o modelo de muitas instituições militares. Em primeiríssimo lugar, temos a nave SEALS, dos Estados Unidos. A nave SEALS é uma das principais forças em atividade nos Estados Unidos. São especialistas em qualquer área, seja pelo mar, seja pelo ar ou em terra. O comando se destaca no resgate de reféns no reconhecimento espacial, na guerra e luta contra o terrorismo. A operação mais conhecida aconteceu no dia 2 de maio de 2011 e acabou com a morte do temido Osama Bin Laden. Bom, pessoal, essas são as 10 melhores e mais temidas forças policiais do mundo inteiro. Então, se vocês gostaram desse compilado que eu trouxe para vocês, se inscreve no nosso canal Seu Curioso, ativa o sininho de notificação, deixem bastante like e deixem o seu comentário para dizer qual é a polícia mais temida do mundo aqui nos seus comentários, tá certo? E se vocês quiserem que eu traga um vídeo específico sobre cada uma dessas polícias, só deixar aqui nos comentários também. E galera, já peço desculpa para vocês e perdão por conta dos nomes ali, né? Que são muito difíceis, eu não sei falar inglês, não sei falar russo, muito menos russo, né? Mal sei falar português, mas eu tentei trazer esse compilado aqui da melhor maneira possível para vocês, tá certo? Então, não se esqueçam de deixar o like de vocês no vídeo. Tamo junto e até o próximo conteúdo.